Fingiu alegria, fingiu sorrir, pra ninguém saber, que não fui feliz, quando quis você, você me disse não, e eu sofri sinceramente, me confundi, quando me inundi, e não percebi, que em seu coração, tinha outro alguém morando ali, me joguei de uma vez, te dei tudo o que tinha, coração e minha insensatez, se essa história parece com a sua, vocês são como o sol e a lua, um esfria e o outro arde, Temos que descobrir, o que é o amor de verdade, amor de verdade, amor de verdade, Música